Peraí, 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 peraí Antes deixa eu perguntar um negócio aqui Eu acho que tem, eu acho que tem Vamos perguntar Tem algum exalta maníaco aqui hoje? Aí sim Então vamos matar a saudade Você que tá aqui, você que tá em casa, põe as suas mãos pro alto Põe as mãos pro alto Exalta, 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 exalta É pra gente matar a saudade do caldeirão do exalta desse jeito aqui Um, dois, três, vem comigo Bate na mão, vai na mão Mais um Minha experiência é tão ruim Joga a mão pra cima e vai girando, girando Bate na palma, na mão Pericão, pericão, pericão Eu não vou me deixar levar Por esse jogo é sua seleção Vou fazer Tudo pra salvar Eu confesso que te amo de paixão É melhor você parar Sacanagem É você o meu lugar Não tem outra diretriz É melhor você parar Na posição É você o meu lugar Vai, vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Que beleza Vem, vem, vem Música boa Vem, vem, vem Só vocês, só vocês Quero ouvir, quero ouvir Vem Palma da mão Vem Vai de novo Vem pro seu mundo, vem pro meu mundo Vem pro meu mundo Toma, 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 toma Balança o corpinho, balança o corpinho Toma, 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 toma Adjaiou! Adjaiou! Deixa eu bater um papo com o Diogo aqui, cara